Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Há Toro da Vida, seu Yokai! De George MFD do episódio 19 do Blade, que é um episódio que ele adaptou bastante coisa do mangá, na verdade ele não mudou muita coisa. Mas eu vou falar um pouco sobre o episódio, né, e falar um pouco sobre as mudanças ou algumas variações que teve do mangá. O episódio começa com uma coisa importante, que tá aqui no mangá do volume 11, né, da JBC, com dupla capa. Que é a doença da Maki, que é extremamente importante e não tem como ignorar mesmo, ela tá com tuberculose. E ela tá bem debilitada, muito debilitada. E no anime ele explora bastante a relação dela com o Onotsu nesse episódio, principalmente devido à doença, mas também ao fato dela ser meio que submissa o Onotsu, né, e ser uma assassina por causa dele, né, ela é espadachim por causa do Onotsu. O Onotsu meio que convida ela e ela acaba abraçando isso por causa dos sentimentos dela, porque ela também não tem um pertencimento, né, ela não tem aonde pertencer e acaba, através da Ito Ryu e do Onotsu, sendo alguma coisa. Quando ela não tá fazendo isso, ela acaba se prostituindo, então, ou ela é uma assassina ou ela é uma prostituta. A Maki é um personagem muito triste. Mas nesse episódio elabora um pouco mais a relação deles, física mesmo também, mas afetiva de fato. E tá ali uma cena muito bonita dele ouvindo ela tocar o instrumento lá, que eu não lembro o nome agora, o Shamisen, se eu não me engano, e cantando e tal, e mostra a doença dela. Essa coisa foi adaptada no mangá, mas, tipo, fizeram uma mudança de ordem, né, esse capítulo tava um pouco mais pra lá, eles fizeram um compilado da saga do Habaki, no episódio anterior, e nesse episódio eles retomaram isso, retomaram uma outra coisa importante, que é a harina encontrar o Onotsu na cidade. Logicamente, de maneira muito mais resumida no anime, o anime ele tem que enxugar, não tem como, mas é exatamente mais um, exatamente, mais ou menos não exatamente, mas é quase aquilo ali que aconteceu no anime, que ela encontra o Onotsu meio que de supetão na cidade, como sempre, ela encontra o Onotsu, ela encontra o Onotsu a cada dois, três episódios, do nada, mas ela encontra ele de novo. E aí tem essa conversa, resolução, de ele sabendo que ele tá sendo perseguido pela Rock Dan, pelo Habaki, pelo governo, e a treta dele com Hanabusa agora, ele tem que fugir, né, pra outro distrito e fugir do próprio país, talvez, pra sobreviver. Só que ele tem um plano, né, e o plano dele, vocês veem no episódio, é fazer um massacre no castelo de Edo, na casa do Shogun, o castelo imperial, na casa central, assim, ou seja, um puta de uma humilhação, quatro samurais da Itohyu, ou espadachins no caso, invadirem e aniquilarem, sei lá, um sempeão, foi pelo menos uns 100 peões ali, os quatro, foi um massacre, eles detonaram todo mundo. Mas ele ali, conversando com Arim, ele já meio que expõe, ó, a gente vai ser caçado, se você quiser ver o que acontece com a gente, siga a gente, chama lá o matador de 100, o Manji, e vem atrás da gente, que a gente tá em fuga, e aí ele põe em prática a missão dele. Em parte, tem a fuga dos mais antigos, dos velhos, como a Bayama e o Kachinkoji, que é o médico, e a galerinha nova lá, os samurais recrutados. Que tão ali meio que como uma distração pra Rock Dan, pra ser caçado, tanto que eles tão sendo monitorados pelas ninjas que trabalham pro Habaki. Aí tem todo aquele esquema do Mestre Soori, e a despedida da Arim, e a despedida das ninjas, que eu não vou lembrar o nome agora, que trabalham também, que são meio que discípulas do Mestre Soori, e Arim é que tá trabalhando pra ele. No mangá, é uma diferença que a filha do Mestre Soori volta pra casa, brigada com o marido, e volta a cuidar do pai. No anime não pareceu esse detalhe, mas não faz diferença também. É um detalhe meio bobo, assim, embora faça diferença pro contexto da história, não é tão importante. Mas aí tem a despedida delas, tal, a Arim vai perseguir o Aitor Ryu pra ver o desfecho do Noots, e a vingança dela, a saga de vingança dela. E as ninjas tem que trabalhar, né, porque elas tem que ir atrás do Aitor Ryu e ver o que tá acontecendo. Aí tem todo esse problema mesmo delas encontrarem no caminho de transferência de informação, elas vão correndo pra lá e pra cá, elas vão transferir informação de volta pro Rabak e elas encontram as espiãs do Hanabuza. E no mangá elas apanham, tem um movimento maior ali, até tem um pequeno conflito de luta mesmo. E depois disso é uma coisa importante que eu não vou falar, que o anime não explorou, mas tem que explorar porque é fundamental. Se ele vacilar e não fazer isso, que é uma coisa que vai acontecer com as espiãs do Rabak. Não, do Hanabuza, não do Rabak. E também com as do Rabak, que são as duas, né. É que as do Hanabuza são aquelas várias mulheres e a do Rabak são as duas. Mas elas são ninjas também. Aí tem umas coisas importantes ali que vai acontecer, que tá acontecendo no mangá, que o anime não mostrou ainda. Que eles estão fazendo uma reorganização dos fatos, né. Então eles adaptaram praticamente metade desse volume, né, esse volume 12, tirando algumas coisas e colocando outras, ou seja, reorganizando os capítulos, né, a ordem dos capítulos pra fazer as coisas encaixarem. Mas ficou uma adaptação bem literal mesmo. Eles adaptaram um tanco e meio, mais ou menos, não muito mais do que isso. Tiraram pouca coisa. Alguns detalhes mesmo, de aprofundamento. Mas é mais essa ideia mesmo. Agora tem a Ito Hyo atacando diretamente o castelo, mostrando lá que já que eles não conseguiram, que o objetivo deles era fazer parte do Shogunato, né. Não sei as imagens pra vocês. Mas como eles não conseguiram fazer parte do Shogunato, eles resolveram, ou seja, reconstruir a arte samurai através da técnica, do novo esforço, com o objetivo de vitória e com uma nova filosofia que desse uma nova vida pra classe samurai, eles resolveram, já que eles estavam sendo expulsos do país, ou seja, eles foram completamente esmegados pela tradição, mostrar a mensagem. A mensagem é, a gente entra aqui no seu castelo e em quatro pessoas aniquila praticamente a sua tropa inteira de samurais de vários átrios do castelo. Detona com a honra do Estado. É impossível o Hanabusa sobreviver depois disso. A desonra dele é absurda. Eles foram invadidos e humilhados. Literalmente humilhados. Eles vão lá com quatro peão da Ituriyu e falam a gente não pode ajudar vocês como a gente queria, que era reformular a arte samurai, né, treinar os seus guerreiros e trabalhar pro Shogun. Então a gente mostra que como veneno vocês podem se fortalecer. Ou seja, a gente vai lá, mata os samurais e vocês mesmos que se virem pra se reestruturar como guerreiro, pra mostrar, pra, enfim, dar a volta por cima e mostrar que vocês, além de humilhados, não, terem sido humilhados, vão ter que se reconstruir como classe, enfim, classe guerreira e classe, enfim, foi humilhante pra cacete. Ponto. Foi muito, 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 muito humilhante. Muito mesmo. E esse é o ponto central. Tirando isso, tem ali o Manji rindo da Rin por causa do encontro da coisa, e depois é a Akurin falando com o Gitche, que vai atrás da Ituriyu também, alguma coisa desse modo, porque ela quer ver o desfecho, o Gitche também quer ver o desfecho do que vai acontecer, embora eles não sejam mais Genen e Ryadan, eles já são aposentados, né, eles não são parte da Rockidan também, mas é esse esquema. O Habaki não apareceu dessa vez, né, nem a direito à Rockidan não apareceu, mas é a perseguição da Rockidan. Nos membros da Ituriyu que estão escapando, a Ninja coletando informação aí, percebendo que o Baru não tá lá, que o próprio Anotsu não tá lá, que o Magatus não tá lá, e que esse personagem da Lua aí, que eu esqueci o nome dele, que é o nome mais difícil, também não tá lá. Ou seja, os membros da Ituriyu não estão completos, e meio que não sabem o que vai acontecer, quais os planos do Anotsu. Os planos do Anotsu eram exatamente atacar o castelo e sair vazado. Simples assim, não é muito, não muda muito. E tem umas variações de caminho, como ele quer alcançar o objetivo dele de fuga. Mas daqui pra frente é só a perseguição da Rockidan e do Habaki em direção aos membros da Ituriyu, e em direção ao Anotsu e aos membros que estão com o Anotsu. É pura perseguição. E troca de informação e conflitos diversos. Entre ninjas e entre guerreiros, espadachins. E era mais ou menos isso, o episódio meio que narra isso, esse episódio é mais de construção da saga, a saga final, que dá os elementos, o que aconteceu com Arin, o que aconteceu com os ninjas, o que aconteceu com o Soori, enfim, pequenos elementos centrais que vão se constituir nos eventos finais, não tem muito o que falar. E é mais ou menos essa. A parte principal mesmo é a invasão do castelo, e a relação do Anotsu com a Maki. Ah, tem até uma saga do Blando, vocês viram o Blando voltando a ser monge, voltando a ser honradez da profissão dele anterior, de ele ter saído do Japão, ou seja, ele tenta retomar as raízes da profissão dele, cuidando da ninja ali, que foi atingida por uma shuriken envenenada. Eu acho que foi envenenada. Mas é coisas pontuais, nem tem muito o que falar desse episódio. Ele é realmente mais parado, embora tenha algumas batalhas. No mangá é praticamente só a invasão, não tem muito o que falar, é só cena de luta. E cena de luta não tem muita narrativa, então é bem tranquilo de fazer, ainda mais nesse estilo de animação que eles escolheram, que condensa muito as cenas de luta. E é isso. Vocês veem os mais fortes da Itu Rios, que sobraram, lutando, tirando a Bayama, que não está ali, porque ele está conduzindo a outra galerinha. A Maki também não está lutando, porque ela está doente, mas está ali os quatro mais fortes. Tirando o Magatus, que o Magatus é vacilão pra cacete. Vocês viram ele quase morrendo de exaustão, né? No mangá fica bem claro que eles quase morrem de exaustão, porque eles matam tanto que no Vagabonde tem uma saga que ele luta contra 100 homens sozinho e mata 100 homens. Ele quase morre em matar 100 homens por causa de exaustão. É tanto que ele se machuca pra caramba quando ele fica exausto. Mas no caso de Blade, são quatro contra, sei lá, 100, não sei o que lá. Aí eles vão lá, aniquilam vários e ficam exaustos. Absolutamente exaustos. É muito cansativo você balançar uma espada pra lá e pra cá matando pessoas. E ainda mais muitas pessoas. Mais que você seja extremamente habilidoso, você não tem um limite muscular pra fazer isso. E o Magatus estava no prego, assim, no Magatus. O Magatus estava quase, tipo, bem no limite mesmo. Aí eles têm que fugir. E na fuga tem esse detalhe de que eles perdem aquele membro lá. Ficam só os três. O Baru, o Magatus e o Anotus. E cada um por si. E o Baru levou porrada e se sacrifica ali no fim do episódio. Aí acho que vou animar isso no próximo episódio com uma abertura. Que é linda essa parte no mangá. É lindíssima a parte da luta final do Baru. Espero que animem. Porque é muito da hora mesmo. E tirando isso, agora vamos ver a Rockdown enfrentar os membros da Ituriyu e todas as tretas que vão acontecer. E agora é só batalha, praticamente. Daqui pro final é só conflito de resolução. Então não tem muito mais draminha ou coisas assim. É só sangue pra todo mundo do lado mesmo. Se eu não me engano, tem uma outra coisinha. Tem o Shira pra aparecer. Tem o Shira pra aparecer e espero que ele dê impacto porque é importante o Shira. Mas fora isso é mais ou menos essa mesmo. Essa vibe de luta. Paciência e tudo bem. Isso faz parte. É shonen. Mas é isso, pessoas. Vamos lá para os episódios finais mais cinco episódios finais de Blade. Ver se eles conseguem fazer um bom trabalho. Artisticamente está bonito. Vocês viram as cenas da Maki com o Anotsu. Está lindo. Mas ainda como sempre é uma adaptação que é enxugada e é problemática. Mas é. Paciência, né? Bora pra frente e bola pro próximo Blade episódio 20 semana que vem. Até mais, pessoal. Falou. Tchau. Tchau.